Você é insuportável, é o que você é. Ó, nós voltamos diretamente do nosso palco para provar que nós somos apaixonados, não só pela gastronomia italiana, certo? Sim, por essa bonitinha, que encontrou no Brasil uma segunda casa. Um ser humano de primeira grandeza, o show dela é espetacular, eu já assisti, é uma amiga querida, me abandona de vez em quando, demora muito, mas ela conta, oito meses e quanto, quatorze dias. Mas, pelo menos, está voltando, né? Para mim, alegria, para a sua, com o Paul Rich junto com ela, olha quem está aqui, ó. Mafalda Minotti! Eu, como te amo, não é possível Avere fra as bracas tanta felicidade Eu, como te amo, vivendo a piangere 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 Eu, como te amo, uma vistaauen Eu, como te amo, vivendo a piangere Que escorre verso o mar Le rondinho do céu Que vando verso o sol Que pode afirmar o amor O amor é meu por ti Dio e Dio 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 Le rondinho do céu Que vando verso o sol Que pode afirmar o amor O amor é meu por ti Dio e Dio Dio e Dio Dio e Dio Dio e Dio e Dio 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 e Dio Dio e Dio e Dio e Dio e Dio e Dio e Dio Passaram muito rápido Também acho Mas a gente sente saudade de você Mas você é daquela dia mais bonita Você também Pô, eu estou apaixonado Apaixonado por essa cor aí Que guitarra linda É novinha em folha, né? Sim, sim, sim Março 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 chegou? Você vai do romântico ao jazz A bossa nova Ao standard Você é insuportável Ainda tem uma outra coisa E você se apresenta pelo mundo todo Eu não sei se o seu repertório Ele na verdade Representa a sua identidade Em relação a essa globalização Que a gente vive hoje Sim, se falou tudo Brevemente se resumiu Tudo que é pra minha música Eu toco sempre com o Brasil comigo Porque faz parte já da minha musicalidade Óbvio Há músicas italianas Os grandes compositores Como acabamos agora de fazer Dio Como Te Amo De Domenico Modunio Essa canção imortal Que foi imortalizada pela Diola Cinquete Pela Diola Cinquete Inclusive Vamos ter o Dia dos Namorados Então a gente Por isso que quisemos fazer essa música De grande espessore Sentimental Não E se tem a bossa Tem o swing Tem o jazz Às vezes a gente consegue Extrapolar o sentido Próprio primário Do idioma Sabe Não precisa nem ser O italiano O francês O inglês Quando nessa mistura De sonoridade Muitas vezes O ritmo A improvisação Imagina É Ajuda mais a veicular A melodia Eu canto A expressão vocal É muito interessante Isso eu reparei muito Fora da Itália Mas você Mafalda Tem uma coisa Você canta Toda Você canta com o corpo Você canta Essa coisa de você Talvez Talvez é algo de teatral Que eu vou te falar Sim Mas não é Eu faço um teatro cançone Eu chamo Talvez seja Eu assisti teu show uma vez E aquela coisa da Do público Envolvido com você Aquela coisa de Como eu diria O público faz parte do show Sim Eu faço a própria questão De integrar isso Junto com o público Na realidade É uma forma expressiva Muito forte E vai diretamente No coração das pessoas Isso já acontece Já logo logo Do começo do show Inclusive Tem muita sinceridade No que eu faço Nos todos Que a gente faz No Paco No caso do Bourbon Street Por exemplo Onde iremos tocar O dia 19 Não vamos falar Já já Por isso fiz também De O Come Te Amo Porque terá Aná Ozzetti Que vai do... Ah Aná Faz sempre que Aná não vem aqui O programa também Está intimada de voltar É... Aná, por exemplo Ela é brasileira Mas eu comentei com ela Ela fala uma fala Eu me identifico muito também Na música italiana Oriundi Ozzetti Ozzetti é totalmente italiano Mas o que eu quero falar É que essa paixão mesmo Sai de mim Mas depois quando chega no público Ele volta para nós De uma forma extremamente direta Não tem parede Não tem formalidade É tudo muito espontâneo Natural Isso eu acho que é forte O ponto forte talvez Do meu encontro com o público Agora esse camarada aí O Paul É a minha orquestra Agora como é que... Olha... Paul Eu conheci você Quando a Mafalda Me apresentou a você Sim No ano de 1900 Mãe de gravata Mãe de gravata 1999 É sim Mais ou menos assim Foi quando nós fizemos amizade Naquela época Isso é um casamento Sim É um caminho Onde eu sinto que ela me ajudou Descobrir minha voz Porque o que eu faço na guitarra A gente vai fazer uma música agora Que é italiano Cheio de harmonia Mas a gente reduz em uma forma bossa É... Agora... Com um palete diferente Eu... Ou não é italiano Não, é New York Italo-americano Italo-americano Brasiliano Traço brasileiro É... Brasileiro Vamos investir um pouquinho mais Em cima da música brasileira Eu concordo com você De talento Aqui agora na Etc Isso significa que a música brasileira Também é aberta Lógico É dinâmica E casa muito bem com as outras culturas Sem dúvida Então eu espero de poder fazer isso pro resto da minha vida Sem dúvida Tem esse aprecio, sabe? Também é importante E você disse que... Ennio Morricone Ah... Você disse que tem uma coisa agora aí que eu quero... É... Aí eu quero ouvir É uma música perfeita nesse horário É muito sensual É de um filme chamado Mete una sera cena Lindo, lindo Com Florinda Borca António Mozante Eu vi o filme? Exato Então é uma música muito sensual Um pouco no ar Que se casa com a bossa nova Alô? Em italiano Ah... Metti uma sera cena Grazie caríssima Prego Grazie, grazie mille Grazie mille Lindo pra lá E aí 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 E aí